O que é que é sério, gente? Mas não é mentira, não! Não é mentira? Não é mentira, não é mentira, não é mentira. Conta aí. Lá no bairro nosso tinha uma mulher que dava dose pras crianças. Sabe o que é dose? A dose é a minha empatia. É. Aquele remedinho. É. A mãe mandou buscar a dose pra minha irmã. Tava passando mal. Montei num gavalo em pilha e fui lá. Encontrei uns coleguinhas, sabe? Que nós tínhamos que brincar, loitar. E... Falei pra eles, pra onde é que você vai ir, né? Vamos buscar a dose lá na... É de milda parece. Aí... Tinha uma biquinha d'água. Bem onde ele tava brincando no barranco, ela... A biquinha pingava. Ficava pingando. Daí o... O peitinho falou assim pra mim. Isso é boba, velho. Merda. Isso aí mesmo. Tinha os vidrinhos desse tamanhinho certinho. Chegava lá. A mulher apanhava. Não tinha os vidrinhos. Três vidrinhos. Eu basei mais ou menos a quantia. Levei. Pra minha mãe dar pra minha irmã. Levei. Chegou lá. Deu a dose pra minha irmã. Isso foi num sábado, no domingo. Tinha uma reza de barra. Vamos lá. A mãe encontrou com a mulher lá. A mãe falou pra minha mãe. A mãe apontou. Como é que tá cansada? Tudo bem. Ontem o João veio na sua casa buscar a dose. E aí foi bom pra minha menina. Meu irmão mulato. A mãe não falou nada. E depois? Quando eu cheguei em casa. A mãe encochou a varia de marmelho. Não sabe a varia de marmelho? Sim. Mas tô aí pra arrebentar. A varia de marmelho denta ainda. Dent. Apanhei que nem criança. Mas o remédio foi enfeito. É a fé. A água foi enfeito. Exatamente. Porque o que a mulher dava era a água mesmo. Mas que eu apanhei. Apanhei. Mas que ela ficou boa, ficou boa. A menina ficou boa. É a fé. É a fé. É isso mesmo. Não precisava ter feito isso também. Mas o João, eu tô querendo entender. Você tava com preguiça de buscar no lugar certo? Não. Na verdade eu fiquei moletando o criançado lá. Os colegas aí. E eu tava passando na hora. Que ele foi tá louco. Ah que ele foi tá louco pra brincar. Puxa aí. O remédio que você tomou quando era criança então. É tudo da água da bica. Naquele tempo um dia ele vai de farmácia. Quando levava lá no posto da saúde. Nós nem já viu o que era posto da saúde. Falava muito Santa Casa né. Naquela época. Levava lá. Já tava descando lá pra morrer ali né. Tratava por aqui. Não. Morava em Garatá né. Longe né. Ai Garatá. Falava muito em Santa Casa. Mas quando eu ia lá eu... Tava nas últimas já. Tava nas últimas. Cuidava tudo em casa com mato. Mato. E vencedor vencedor? Tinha? Tinha. Mas minha mãe não gostava não. 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 Tinha umas que ela até gostava. Aqui tem esse homem aqui. Tá aí até hoje. Ulis Garciana. Ulis Garciana. Ele é bom né. Eu chamava muito o padre né. É. Mas diz que o padre demorava tanto pra chegar que eu já tinha sarado aqui. Tinha saído de longe então. O padre ia de cavalo. Ô. 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 E a sua saúde hoje, como que é? A minha? Nossa senhora! Tô que nem vinho, quanto mais velho fica, melhor. É? É. Mas o senhor toma remédio? Não tem nenhuma dor na perna, dói as duas, não dói numa só. Mas o senhor tá falando certo ou tá falando a verdade? Verdade. É? Não minto. Ela tá me instigando, né? Mentira. Até assim. Fica estético com ele. Pra ganhar dele, só tem uma pessoa aqui, mas tem que trazer aqui. Eu esqueci. O Julinho. Ó, o senhor tá devendo essa pra mim, hein? Próxima vez traga o Julinho. Eu esqueci de trazer ele, mas não pode contar pra ele. Tem que pegar, aí vão dar uma varinha pra trazer. Ué, vão lá buscar ele agora, então? Não, mas ele vai desconfiar, velho. Ah, vai desconfiar? Tem que ser por acaso, bem acaso. Fala criada, velho. É? Mas como que eu vou filmar ele, então? Ah, não. Mas depois que a gente vem aqui, todo mundo loja ele, ele... É, ele gosta de dois itas. Loja é que o rapaz gosta, só que ele não fala pra lá, né? É, tá bom. Ô, o São João, já que nós tô conversando aqui, todo mundo até que tava prestando atenção em nós. Ah, não prestando atenção? Eu não conto nada mais. Então, então. É? Como que o senhor veio parar em São Francisco? Eu tava lá em Garatá, né? Por que que veio parar aqui? O pai tinha uma fazenda lá e vendeu, daí veio comprar uma aqui. Mas aqui era melhor, será? Não. Aqui é bom. Era bom e é bom. É. Só que a fazenda lá é melhor que aqui. Mas então, por que que... Só que o homem faz algo ruim na vida, né? Ah. Vem comprar no lugar mais ruim que tem em São Francisco. O lugar mais ruim? O roncador. O roncador. Sei. Que lá é caro. É. Lá é mais quente, né? O roncador. O calipeiro. É. Ele dá o calipeiro. Mas nós viesse por aqui de caminhão. Então tá bom. Por que será que seu pai caiu nessa? O homem... Dizem que o homem... Todo homem, toda mulher tem cinco minutos pra ver no dia. E todos nós temos. Tem que pedir pra Deus livrar desses cinco minutos. Por dia tem cinco. Cinco minutos no dia nós temos. É. Você tem... Vai pedir pra Deus tirar esses cinco minutos no dia. Sabia disso, não? Eu vou apresentar esse... O ar que ele tinha dormindo. É. Vou pegar o ar que tá sozinho, né? É. Só pra... Aquele cinco minutinho de bobeira... Os homens... Os homens antigamente... Se eles fizessem o negócio de perder... Vamos dizer assim... Cem mil reais... Ele não arrependia. Não. Ele não arrependia. Mas hoje o cara arrepende por... Cinquenta reais. Aí ele arrepende. Aí já sei. Ah tá. É. Mas qual que seu... Que que seu pai fazia em Garatay? Que que ele veio fazer aqui? Qual que era? Nós mexia com gado lá meu pai. Mas gado de leite ou de... Gado de leite. Gado de leite. Meu pai comprava gado de corte. Meu pai comprava cinquenta, cem vacas lá. De corte. E levava tocado? Tudo. Só tocado. Tocado. O pai tinha um piquete mais ou menos do tamanho dessa válvula aqui no sítio. Tinha um dia que enchia de vacas e boias. Berrava a noite inteira. Ah, porque ele tinha comprado e tava dormindo ali? Ah é. O cara chegava aqui e falava na cidade. É. Meu pai tinha um... O senhor só ficava procurando qualquer hora. Meu pai... Meu pai... A mãe era criança que teve. Meu pai tinha um... Um ano. Mexia com... Um boi. O pai saia nele, mas draguebundo. E o seu pai chegou a ter tropa ou não? Não. Não. Tinha tropa na fazenda dele pra puxar a lenha, né? Lá em Garatay? É. Cortava a lenha. Tempo tinha que cortava a lenha, né? Aí fazia o que com a lenha? Põhava na beira estrada e vendia. Vendia pra povo usar no fogão? Pra São José do Campo. Pra São José? Mas era o fogão das casas, será? Não, da casa não. Já era? Porque era pra padaria, né? Padaria. Sabe quem que era o comprador de lenha lá, né? O Percy. Ah, o Percy. O Percy é famoso, né? Naquela época na estrada nossa lá... Você conhece um pouco a estrada de São José? Já conheço. Sim, conheço. O caminhão punhava as duas rodas, as rodas de nova litros pra sair, porque saísse ali não importava mais. Só tinha três motoristas que passavam nela. Quatro. O Percy, o Jairo, o Percy de Tumé e o Ivo. Nós fizemos um pedido de poeira neles. Isso é uma poeira. Estava vivo até hoje aqui no São José. Esse puxava leite. E aí veio o caminhão de leite. Não ia. Tinha que trocar a tropa de leite. Dez, doze burros. Juntava nós tudo, né? Eu tocando dois burros de leite, os outros, os doze burros carregados na tropa. Levaram mais ou menos três, quatro quilômetros pra contar pro caminhão. O dia que o caminhão enguiçava pra nós era festa. O moleque cara gostava, né? Moleque cara gostava. Tirava do serviço, né? É. Tempo bom. Não sei se é bom, né? Não sei se era bom, né? Que caminhão que era esse, João? Esses caminhões antigos, os chifrolezinhos, 51, como falavam, né? Caminhãozinho velho. Tudo fodido, só que o motor dele era bom, né? É. E os motoristas eram bons, que guiçavam, eles mesmos arrumavam, rapaz. Pra você ver que coisa... Ainda dava, né? Pra arrumar. E o leite que vocês tiravam era tudo no braço, na mão, né? Não, na munheca. Na munheca. Eu não sabia que era a máquina. Não tinha esse... Picadero pra tratar do gado. Nós tocavam na mão, assim, ó. Aquela que gira, aquela rodona assim, né? Cansa o braço aqui, não cansa? Hã? Cansa o braço. Pô, quando é novo não tem cancer, né? Quando é novo não tem. Não tem cancer. Quantos anos o senhor tá, sr. João? Eu? É. Trinta e seis cada vez. Trinta e seis? Então dá setenta e dois? É. Não tem muita vida pra frente ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E eu não tenho medo da morte. Não? Não. Ah, eu gosto de gente que não tem medo da morte. Tem medo da morte aqui? É? Janta tem medo de morrer? Não. Jantar não é jantar. Uma hora ela vai chegar, né? Eu não tô com o braço também, não. Não. Mas o senhor já conversou com ela pra combinar quando que ela vai chegar, não? Não, não quer papo cá, não. Não tem medo, mas não quer papo. Você viu contar do... Doi compadre jogavam a bola juntos? O que eu já contei pra você, né? Não. Pra mim, o senhor pode até contar, mas... Aí ele falou assim, compadre. Nós jogamos a bola todo domingo, compadre. Se eu morrer e for pro céu, vem contar pra você. E passou o dia, o compadre morreu mesmo, velho. O compadre que ficou, não tava nem aí com ele, né? Passou o dia, ele voltou. Ô, compadre, eu falei pra você que eu voltava, velho. Eu vim chamar você pra ir. Aqui nós jogávamos a bola todo domingo. Lá nós jogamos todo dia. Você é melhor que isso? Lá no céu, jogar bola todo dia. O compadre, eu vou falar melhor pra você. Eu não vou, não. Eu larguei a mão de jogar bola, não quero jogar bola, não. É não? Não, tio. É não? O que que é? Pipoca aquilo? Amendoim, amor. Ah, mas tá torrando amendoim? É, amor. Nossa, vai torrar amendoim. Que delícia. Tô pensando que é pipoca. Você que vai fazer a paçoca, Edna? Não, eu sou o João. Seu João? Eu vou torrar amendoim e ele vai fazer a paçoca. Todo mundo ajuda aí. Ele não faz o básico comigo. Sabe a mulher que faz aqui, eu fiz o mesmo. Ah, ótimo. O quê? Não, repete isso. Quero que fique gravado aqui. Essa, essa é ela. Daí, é mentira. Ah, bão. Eu vou vender ela, não. Essa até eu. É um laço, tá dormindo, pronto. Eu vou vender ela. Eu vou vender ela. Não, eu vou vender ela. 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 É um laço, tá dormindo, pronto. Eu vou vender ela pra lá. Amém.